Eu não sou teu salvavidas Você achou que eu ia te salvar Mas meu amor tem que vir de você e não de mim Você nunca me quis assim, mas Queria que eu te desafogasse Num boca a boca sem fim Mas eu não sou teu salvavidas Não sou tua santa cura Não sou teu falecer, luta, liga, eu Não sou teu confessionário Você não vai ser perdoado se deixar ajoelhado Mas eu não sou teu salvavidas Não sou teu salvavidas Não sou teu falecer, luta, 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 luta Não sou teu confessionário Você não vai ser perdoado se deixar ajoelhado Você vai lá